Bit Home Planejados. Fernanda, vocês atendem o cliente final, mas também atendem os profissionais, correto? Correto. E hoje nós estamos aqui com a Aline, né? Estamos aqui no Ocean Palace, na casa da Jaqueline. Aline Cardoso, designer de interiores, como foi a relação com a Bit Home? Márcio, eles conseguiram atender tudo que foi especificado. Eu fiquei bem satisfeita, minha cliente Jaqueline também, ela ficou bem satisfeita com o resultado. Então, aqui na cozinha foi utilizado bastante a cor branca, tanto na parte do MDF quanto na parte dos vidros. Os vidros, eles são extra clear branco e todas as corrediças, todas as ferragens, elas são bloom. E além disso, eles trabalham com a caixaria interna e o tamponamento, que foi algo que eu especifiquei, que é bem importante. Tudo com amortecimento e o vidro extra clear, que combinou com o restante todo dos eletrodomésticos, que foi uma coisa que a cliente ficou bem feliz com o resultado e eu também gostei. Bacana, tá dada a dica. Procura a Bit Home Planejados.